Música Bem-vindos a Mágica do Préspecial No programa de hoje vamos falar sobre o surfista prateado do Dan Slott com o Mike Alred Eu já falei sobre ele alguns anos atrás, este foi em 2018 E aqui eu estou trazendo os dois últimos encadernados que fecham a fase pós-Guerras Secretas As primeiras três encadernados, acho que dá umas 16 edições, alguma coisa assim Eu já comentei, como eu disse, acho que foi provavelmente em 2018 Antes, dificilmente, todos ficam encadernados em inglês, tirando o terceiro que foi dentro das Guerras Secretas E depois no pós eu consegui comprar esse inglês aqui, que estava em alguma promoção da Amazon por R$15, R$20 E esse daqui que foi lançado pela Panini mais recentemente E que estava caro, mas consegui achar uma promoção Provavelmente foi no Black Friday, ou um pouco depois, ou um pouco antes, não sei Mas foi na faixa dos R$25 Qual que é o lance? Surfista prateado é sensacional, eu gosto muito E o Dan Slott com o Michael Redd está muito legal Mas eu acho que a gente vai ter mais revistas que foram lançadas há muito tempo Tiradas da pilha de leitura, da enorme pilha de leitura Porque os preços atuais estão apontando para o impossível E vai ser difícil acompanhar as revistas da Panini agora, nesses próximos anos Eu sei que a gente está passando por crises econômicas, políticas, de distribuição, de câmbio e de qualquer coisa assim Mas com o patamar atual de preço das revistas O que vai acontecer é que vai diminuir cada vez mais o número de leitores E o que a gente via de talvez uma criação de outros tipos de público Está certo que a Panini é só mais uma editora Mas ela era uma das principais por causa dos heróis, por causa dos filmes e tal Mas agora eu acho que ela vai encolher de uma forma ou de outra Não é querendo agorar, mas não dá para acompanhar as revistas a valores tão absurdos O Sandman foi lançado, foi anunciado agora, o próximo volume Capa cartonada, 300 e poucas páginas por quase 90 reais Então, não meu filho, não, não vai rolar A gente tem bastante coisa na pilha de leitura Vamos atrás de sebo, vamos atrás de promoção É ruim, depende de promoção Porque isso na verdade só atrapalha as editoras, elas trazerem mais coisas e tal Mas não nesse preço que está Vamos conhecer outras editoras Conhecer outras linhas editoriais que valha a pena Mas hoje no programa da Marvel eu vou falar sobre O Surfista Prateado Que é uma série muito bacana Puta, como eu gostei de ler isso daqui Como eu disse, o Lee já faz bastante tempo Os três primeiros encadernados E aí o retorno deles, após as guerras secretas Que mudou tudo para não mudar nada no universo Marvel Foi com os mesmos roteiristas O mesmo roteirista, o Dan Slott O mesmo desenhista Mike Alred Inclusive a esposa dele, a Laura Alred Ela participa do último encadernado Então foi uma dupla Com uma cinesia Tão interessante Tão bem feita Que eles podiam fazer mais e mais Histórias do Surfista Prateado E não só o Surfista Prateado Mas como o Adal Greenwood Que é a outra protagonista É uma grande comédia romântica Não sei se comédia Mas pelo menos um grande romance Que os dois autores estão trabalhando Criando essa personagem E fazendo ela a grande parceira A companion do Surfista Prateado No melhor estilo Doctor Who O que a gente vai acompanhar nessas edições Que vai ter da 1 a número 14 Aqui nesses encadernados É que nessa primeira revista Nas primeiras seis edições De certa forma a gente tem um arco O Surfista Prateado e Adal Voltam para a Terra E lá eles vão enfrentar Perigos terrestres E aqui a gente tem um trabalho Tão legal Que primeiro Adal volta para casa Ela reencontra o pai A irmã Vê tudo que ela perdeu De todo o tempo que ela teve no espaço E aí o grande vilão Que eles vão enfrentar É um deborador De cultura Um tipo de invasão alienígena Com uma máquina que rouba Todas as criações culturais Literárias Pictóricas Dramatúrgicas Deixando tudo Apenas um Um grande vazio Para todas as pessoas Que sobram É uma grande Entidade Massificadora Que quer Na verdade Tirar tudo De conhecimento Que os planetas têm Como se fosse um tipo de Brainiac Menos mortal Atacando mais na essência Cultural Dos seres vivos E todo esse ataque À essência Parece que Prenuncia A um mal Ainda maior Tem aqui a participação especial Do coisa Que é capturado Ele está no espaço E praticamente Convertem ele Para ser um dos arautos Dessa destruição completa O surfista prateado Vai pedir ajuda A vários heróis Na terra Mas foi Pós-Guerras Secretas Então O mundo está Bastante diferente Os Vingadores O Quarteto Fantástico Não está mais na torre dele É a torre do Peter O Peter Que está com aquela Empresa dele Os Vingadores Não estão mais lá Na mansão Eles estão em outro lugar Existem outros Vingadores E o surfista prateado Também está se adaptando A esse novo planeta Terra Que faz tempo Que ele não Que ele não tinha visitado Mas acho que O grande lance Desse encadernado Dessa dupla Nessas Nessas seis primeiras histórias É discutir O que que é A massificação Das culturas Através dos avanços Imperialistas De uma grande potência Claro que eles estão Fazendo uma discussão Com a grande potência Norte-americana Que é a grande Uma das maiores Ou a principal Responsável Por massificação cultural Que a gente tem No mundo Por bem ou por mal Eu estou lendo revista Eu estou lendo Surfista Prateado E ela É os Estados Unidos Impondo a sua cultura Para o resto Do planeta A gente tem que saber Dosar Tem que saber Como aproveitar Essas Essas criações De outros De outros Países A gente não pode negar Que as criações existam Mas tem que tomar cuidado Para que elas não se sobressaiam E apaguem completamente A criação Dos A criação local E o Michael Redd Com o Dan Slott Vão trabalhar justamente isso Essa Massificação cultural A primeira invasão alienígena Ela estava tentando roubar Toda a cultura Do planeta Terra Para guardar ela Num receptáculo Como se fosse o Brainiac Mas ela tenta fazer isso Porque havia Uma outra invasão alienígena Que queria transformar O planeta Terra Assim como já fez Em outros planetas Completamente Transformar Toda a cultura Limpar A cultura Que a gente tem As múltiplas culturas Dos vários países Dos vários Povos Localizações Sejam eles Étnicos Ou Dos vários povos E localizações Para trazer a cultura Que eles julgam ser Superior Que a deles próprios E daí vem Esse discurso Da massificação Dos culturas O avanço Imperialista Para tentar Trazer o domínio Não através De uma guerra Com armas Mas de uma guerra cultural Eu acho Eu gostei muito Desse tema Como foi trabalhado E o Dan Slott E o Michael Red Eles trazem Primeiro que a arte Do Michael Red Ela é psicodélica E ela tem Um psicodelismo Que dá vida Às loucuras Mais insanas Do Dan Slott De uma forma orgânica De uma forma que Ela é real No mais irreal Que ela possa Que ela possa aparecer Eu acho que uma das cenas Mais icônicas Nesse início De história É justamente Essa parte Onde a cultura Está sendo drenada E virando Esses riscos Coloridos Que estão subindo Com alguns pedaços De texto Que é justamente Aqui Alice nos Países Maravilhas A abertura do capítulo 2 Ou Hamlet A tradução Do Milor Fernandes No caso Porque é nacional Aqui a gente tem Uma participação Do Madman Que é do Michael Red Então ele pode fazer Até uma referência À sua própria criação Que é um personagem bacana Que quase Quase não existe Um personagem mais de comédia Porque ele é de Acho que ele é lançado Pela IMAGE E teve alguns Lançamentos aqui no Brasil Algumas edições lançadas No Brasil Teve encontro dele Com o Superman Por exemplo Mas enfim Ele faz essa Essa referência A história vai se desenvolvendo Eu não quero Eu não quero comentar Quem é o segundo invasor O segundo invasor Ele é uma Uma raça alienígena importante Para o surfista prateado Para as histórias Do surfista prateado E elas vem Com essa ideia De cultura superior Impondo Nas culturas Supostamente inferiores Desses outros planetas E ele acaba Ele acaba resolvendo A situação De uma forma ou de outra Quando a gente chega No segundo encadernado Que tem as edições 7 a 14 Quer dizer Encadernado maior Ele não traz Um arco Necessariamente Ele traz Um desenvolvimento De todos os Todos os personagens A Dawn Ela vai Ela quer voltar Para o espaço Com o surfista prateado Por causa de um acontecimento No final Da revista Do surfista Um acontecimento Marcante Que acho que Dá para revelar Não é tão Problemática Que ela descobre A mãe dela Na verdade A Dawn Ela obviamente Sempre teve uma mãe Mas essa mãe Abandonou ela Quando ela era Bastante Bastante criança Ela e a irmã Irmã gêmea E as duas Foram cuidadas Pelo pai Durante toda a vida O surfista prateado Com seu super senso De localização Ele consegue descobrir Onde está a mãe Da Dawn Eles vão até lá E a Dawn É mais uma vez Rechaçada Pela mãe Isso fere ela Bastante Ela resolve Ir embora E se divertir No espaço E aí Esse arco Essas sete edições Vão trazer Vão trazer Justamente isso Historinhas De certa forma Independentes Que vão Mostrar A Dawn Se Se recompondo Se Encontrando Depois dessa Depois de ter encontrado A mãe E ter sido Negada por ela Mais uma vez Mas em vários arcos Em várias edições Únicas Que vão contar Histórias Bizarras Uma atrás da outra A primeira Eles vão Para um Eles encontram Um portal No meio Do espaço Que vai dar Num cassino Aí vão Jogar Vários Vários tipos De jogos Lá dentro Depois Eles são engolidos Por uma baleia Cósmica Que fica Cingrando O espaço Deixa eu ver Encontro aqui A baleia espacial Olha só A baleia espacial Eles são comidos Por essa baleia espacial E o surfista Prateado e a Dawn Contam Uma história De um amigo deles Que eles fizeram No meio do caminho Tem um mundo Que eles visitam Que é Um mundo holográfico E aqui é uma referência Aos Jetsons Dá pra Obviamente Aos Jetsons Não tem como Como fugir disso Mais pra frente Eles vão viajar No tempo Pra um passado Tão longínquo Que eles quebram A barreira do tempo E vão pra antes Da criação Do universo meio-meia No momento No universo anterior Ao universo meio-meia E lá A gente tem O desenvolvimento De uma história Tão Tão bonita Assim Num romance Tão Verdadeiro Entre a Dawn E o Noreen Red O surfista Prateado Aqui é O Eternidade Juntando os dois personagens Que tinham se separado Indo cada um Pra um canto Do universo E eles se unindo Novamente É bem É bem Bonito Enquanto isso A irmã dela Tá grávida Tá pra ter Um bebê E a Dawn Ela quer fazer de tudo Pra voltar E quando ela volta Ela tem novas revelações Ela sofre Por outras Por acontecimentos Que ela não pôde presenciar Que ela não pôde estar junto Por isso que eles acabam Voltando no tempo São histórias que não contam Necessariamente um arco Mas elas estão Extremamente conectadas Da primeira A última Na verdade Se a gente for ver Toda a fase Do Don't Slot Com Michael Red Ela tá conectada Numa grande história Que é uma história É um romance Entre a Dawn E o surfista Prateado Uma história De amor Entre Duas pessoas Completamente malucas Uma Uma que é insana Que é a Dawn E outra Que Não A gente não sabe Exatamente como funcionam Os sentimentos Do Noreen Red Com essa Ele é uma entidade cósmica Todos os poderes dele Embora ele queira Sempre voltar a ser humano De uma forma ou de outra Nunca perder essa conexão Ele é uma entidade Que supera qualquer Outro personagem da Marvel Então essas tramas Que foram construídas Esse ritmo Com um equilíbrio Entre o alucinado E o contemplativo Ele faz uma homenagem Muito bonita A essência Do surfista Prateado Da criação Dele Lá no início Dos anos 60 Pelo Stan Lee E que Pega bastante O que é Esse personagem Pensando sobre Questões Completamente mundanas Mesmo sendo Um personagem Com tanto poder Mesmo sendo Um personagem cósmico Bem divertido As discussões Filosóficas São Sensacionais Aqui a gente tem O novo Galactus Que é o criador De mundos Não o devorador De mundos Isso aqui Aconteceu em outra série Que foi a série Ultimates Um grupo Que eu nem acompanhei Também eu queria ler Essa história Mas Saiu numa revista Que eu não estava Comprando na época Enfim Surfista Prateado Do Dan Slott Do Michael Red Vale muito a pena A leitura Gostei bastante Valeu E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaud Comentem O que vocês acham Do surfista prateado Gostam ou não gostam A gente conversa Nos comentários Sigam também Tanto no Facebook Quanto no Instagram O arroba Fortaleza Quântica O Fortaleza Quântica É um podcast Muito divertido Que a gente fala Sobre filmes Séries E quadrinhos São mais dois amigos meus Que a gente começa A comentar Sobre vários temas Então já tem Uns dez episódios Já no ar Pelo Anchor Dá pra encontrar Os links Ou então Pelo Spotify Também se encontra Fortaleza Quântica Mas estão Aqui embaixo Entrem neles Outra coisa É o link da Amazon O link da Amazon Tá sempre aí Qualquer compra Pelo link Ajuda muito o canal E essas revistas Tem na Amazon Elas vão Estar num preço Não muito agradável Eu não sei Se ainda tem A versão em inglês Na época Eu paguei Paguei Cerca de 15 E 20 reais Porque tava Naquele bacião De promoção Mas o surfista Prateado O cidadão da terra Deve estar na faixa De 40 40 e pouco E que Eu aconselho Comprar em promoção Embora seja uma leitura Muito divertida Muito boa Vale a pena Mesmo que vocês leiam Só esse encadernado 4 Por exemplo Vocês vão perder Um pouco desse início Da criação Do romance Entre o surfista E a Dawn Que tinha sido Sequestrada Tinha sido abduzida Por seres alienígenas No primeiro volume Foi assim que eles Se conheceram Mas Só por esse encadernado Já tem uma história Bem bacana Com essa metalinguagem Sobre cultura Sobre massificação Sobre imperialismo Enfim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até mais E bons quadrinhos